Alguém vai se lembrar Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil Forgotten, Esquecidos é uma aventura de 2007 escrita por Mike Bullock e com ilustrações de Silvestre Zilaghi foi publicada no número 16 da revista The Phantom da Moonstone Books A história começa em 1856 O fantasma, que não fica exatamente claro qual deles é está ferido devido ao ataque de um felino quando ele é capturado por criminosos nativos que desejam acabar com a sua lei ali na floresta Para isso, eles resolvem que vão queimá-lo vivo acreditando que assim eles vão conseguir se livrar do homem que não pode morrer Nesse momento nós vemos a chegada de Carlyle um caçador branco que costumava fazer safaris na floresta Aliás, esse personagem nem é uma criação dessa história não Ele apareceu na tira diária The Two Signs de 1958 uma história escrita por Lee Falck com arte de Wilson McCoy Aqui, como na história original, Carlyle acaba salvando o fantasma de ser morto daquela maneira tão terrível E então ele recebe do fantasma a marca da proteção E se a gente for se guiar pela cronologia das tiras esse fantasma que começa aqui a história é o 17º A história então dá um salto para 1956 onde nós vemos um grupo de nativos Ongali capturando um explorador que é ninguém mais ninguém menos que o neto de Carlyle Esses Ongali desejam restaurar o hábito antigo de serem caçadores de cabeças que foi uma tradição com a qual o fantasma acabou ao longo dos séculos Quando eles estavam para matar Tom Carlyle eis que surge o fantasma e os enfrenta e diz que eles desafiaram a sua lei e eles deverão ser punidos por isso com a morte Num estratagema muito inteligente o fantasma fala para que o líder, para que o chefe da Tribongali implorasse pela vida daqueles jovens porque ele, o chefe, não desejava o retorno desse hábito de caçar cabeças e o fantasma tinha que dar o exemplo tinha que fazer desses homens exemplos ainda mais porque eles estavam para matar um homem com a sua marca da proteção A história dá mais um salto e chegamos aos dias atuais onde nós vemos Angela Carlyle trabalhando como médica voluntária na selva e é muito interessante porque ela tem consciência de todo o passado de sua família que muito da fortuna de sua família veio da questão dos safaris e da caça ela inclusive conta para a enfermeira de uma espécie de trauma de infância dela de que uma vez o seu pai voltou de um safari trazendo um grande felino e ela à noite alimentou aquele felino mesmo sabendo que não deveria aproximar-se e no dia seguinte ela teve o trauma de ver a cabeça empalhada daquele imenso animal que ela havia alimentado e com a qual ela havia se afeiçoado por isso ela resolveu, de alguma maneira, auxiliar as populações nativas daquele continente ela até diz que poderia simplesmente doar o dinheiro mas ela preferiu estar lá para ajudar nesse momento chega uma nativa carregando seu filho nos braços pedindo ajuda ele está com algum ferimento no rosto está coberto por umas bandagens improvisadas quando Angela abre os curativos ela toma um susto a gente não chega a ver exatamente o que ela viu mas deve ter sido algo bastante feio ela chega a pensar que quem fez aquilo foi o pai da criança porque quando ela pergunta para a mãe quem fez isso ela diz que foi ele e ela pergunta se foi o pai e ela fala não ele é um mestre da guerra, um senhor da guerra que seria um enviado dos deuses para comandar o continente ele captura crianças à noite as treina e faz com que elas realizem coisas terríveis de modo que elas têm vergonha de voltar para as suas famílias ou seja, é um desses senhores da guerra que capturam crianças e os tornam soldados Angela começa a fazer uma investigação por conta própria nas tribos quando ela ouve de um xamã falando sobre esse ele que ele estava ali para limpar o mundo ele veio a mando dos deuses para instaurar um novo reino mas que ela estaria protegida por causa da marca do fantasma é quando nós vemos que Angela Carlyle carrega um medalhão com a proteção do fantasma no pescoço Angela então resolve ir em busca do fantasma pois ela se lembra das histórias de sua infância de que se ela precisasse de ajuda ela deveria chamar pelo fantasma e ele viria ela vai então a um bar em Mauitã e contrata um guia para levá-la até a Floresta Negra mal percebe ela que ao sair esse guia fala alguma coisa com o barman dizendo que ela seria perfeita Angela e Randall, seu guia se embrenham pela Floresta e levam muitos dias caminhando até que num dado momento a gente descobre que Randall a estava levando para uma emboscada e por uma dessas coincidências ele a estava levando para ser entregue aos homens de ele que precisava de mais uma esposa Angela resiste como pode e consegue até se livrar em parte de seus captores é quando eles veem o colar da proteção e percebem agora a gente está perdido eles até falam Randall, o que você fez? a gente conseguiu ficar na encolha até agora sem chamar a atenção do espírito que anda e você trouxe uma protegida dele? enquanto Angela foge os homens desse tal ele acabam atirando em Randall nós ouvimos os disparos Angela caminha a noite toda pela Floresta tentando encontrar um lugar seguro é quando ela chega até um pequeno acampamento onde há vários nativos que ao vê-la começam a falar num idioma que ela não conhece e vão até ela ela então foge achando que aqueles homens queriam acabar com ela e é difícil porque ela começa a correr e eles no encalço dela ela começa a gritar fantasma, fantasma, fantasma até que ela tem a ideia de procurar um terreno alto e até é dito que ela era uma boa escaladora Angela vai subindo nessa grande parede de pedra com os nativos no seu encalço até que ela chega num ponto que acredita que não tem mais retorno não tem mais pra onde ir quando os nativos estão chegando até ela ela é puxada pra cima pelo fantasma inclusive é uma página muito bacana tremenda arte essa dessa história o fantasma então começa a lutar com aqueles nativos que estão partindo pra cima dos dois é quando um desses nativos diz uma palavra que o fantasma aparentemente entende acontece que essa tribo é uma tribo isolada mais adiante o próprio fantasma vai dizer que nunca pensou que encontraria uma tribo pela primeira vez mas o idioma que eles falam é um pouco parecido com o idioma bandar então o fantasma começa a conversar com eles e descobre que eles não estavam tentando capturá-la eles estavam tentando salvá-la os nativos contam para o fantasma que vem acontecendo algo curioso eles ouvem um grande estrondo e depois encontram pessoas sem a alma com um buraco no peito então eles imaginam que a alma saiu por aquele buraco e eles quando a viram meio louca na floresta pensaram que ela também estava perdendo a sua alma então o que eles queriam mesmo era pegá-la para fazer com que a alma dela ficasse no corpo e por que eles acharam que a alma dela estava saindo do corpo? porque ela estava branca e com os cabelos vermelhos é muito interessante esse lance do choque cultural o fantasma resolve levar Ângela de volta à civilização mas ela diz que quem precisava de ajuda não era ela ela começa a contar sobre as crianças que vem sendo sequestradas pelo tal ele e aí é interessante que o fantasma faz a conexão entre os mercadores de escravos para os quais Randall levou Ângela e o sequestro das crianças ela ainda diz você acha que estão conectados? e ele diz que os pensamentos cruéis e os corações brutais conectam todos os homens maus no final da história o fantasma diz que os Bandar vão levar Ângela em segurança até Maui Tanji onde ela poderá voltar para o seu país ela ainda pergunta e quanto às crianças? e quanto ao tal ele? e o fantasma responde deixe ele comigo e isso serve como introdução da próxima aventura que vai ser publicada na Munson e é um baita arco intitulado Crianças Invisíveis do qual a gente vai falar num próximo vídeo essa história tem vários elementos que eu considero muito interessantes primeiro a coisa do choque cultural quando os nativos veem aquela mulher branca cabelos vermelhos e imaginam que ela estava perdendo a sua alma talvez incomode algumas pessoas o fato de o fantasma não conhecer aquela tribo que eles tinham encontrado mas essa tribo o conhece eles sabem quem ele é isso é interessante porque mostra o quão vasto é o continente no qual as aventuras do fantasma se passam e por ser tão vasto tribos isoladas são algo muito natural de acontecer também acho muito interessante a postura da própria Ângela Carlyle que resolve auxiliar diretamente pessoas em necessidade nesses países africanos que vivem sempre lutando contra a miséria outro elemento também interessante é quando eles trazem a noção do legado essa coisa do Carlyle que é um personagem que aparece nas tiras lá com o 17º fantasma e aí você vai tendo meio que uma continuidade disso dentro dessa história da Moonstone realmente eu achei que isso foi um baita acerto mas eu acho que o principal elemento que me chama a atenção nessa história é justamente esse ele que a gente ainda vai saber quem é por quê? porque isso traz uma coisa muito frequente muito real que ocorre em diversos países esses senhores da guerra que resolvem dominar expandir o seu exército principalmente através do sequestro de crianças e o arco crianças invisíveis que a gente vai comentar num próximo vídeo dessa nossa série da Moonstone é um arco que trabalha muito bem esse tema e que se você quiser ver alguma coisa parecida eu recomendo o filme Diamante de Sangue que trata desse assunto de uma forma muito realista muito direta se você gostou do nosso vídeo não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo você vai ter meu muito obrigado e não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda ok? vejo você por aí hein?